Eu pensei em cima da plateia, e talvez até fazer uma coisa que arredondasse, que incluísse o espaço da Sara, uma coisa assim, eu pensei em fazer umas lâmpadas de pano. E nesses tecidos tem uma letrinha, ou uma frasezinha, ou um desenho, uma coisa qualquer que remeta a essa coisa da palavra, da escrita, da... O caminho da leitura, né? O caminho da leitura, né? O caminho suave. Mas essas bolinhas são de quê? Não, isso aqui é de... Ó, se for um quadradinho. É isso. Ah, lindo. É isso. Aí a gente borda, eu bordo um também, pra deixar de lembrar. Ah, todo mundo vai ter que bordar, né? Porque serão quantos? Ah, serão muitos. Ah, vi uma borda, nós já bordamos rápido. Põe todo mundo, cada um bota uma letrinha. Porque essa ideia, eu tive sonhando. Eu acho muito louco ter tido essa ideia sonhando, já que a peça fala de sonhos, né? Mas foi exatamente isso. Eu tava preocupado, não tava encontrando, não sabia se a gente ia fazer uma coisa mais pontual com a luz, mais aberta. E essa coisa tava na minha cabeça. Aí não deu outro. Eu sonhei com a luminária, sonhei com um lugar. E aí eu acordei de manhã, como eu não sei desenhar, desenho empiricamente, aí mostrei pra Sarah. Aí a Sarah falou, pô, vamos encontrar a Vera amanhã, vamos mostrar amanhã. E aí E aí Abertura